Música Fala rapazes da beleza Ufa e que serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui pra jogar um Build in Battle Só que é um servidor meio diferente Que eu estou acostumado a gravar pra vocês Bom, muita gente não tem o Minecraft original e tudo mais Joga em servidor pirata e tudo mais Então galera, eu achei um servidor que aceita Tanto original quanto pirata, sim Então você que não tem o Minecraft original Quer começar a jogar Build in Battle Que é o batalha de construções E nesse servidor aqui vai estar na descrição pra vocês O IP e tudo mais Pra vocês baixarem Você tem que baixar um launcher e tudo mais Vai estar tudo certinho Eu expliquei em um vídeo antigo meu Que foi de Skyhorse Que foi no servidor também Como que baixa e tudo mais O ranking e tudo Vai estar tudo na descrição pra vocês baixarem E virem aqui jogar Que é o Craftlandia, beleza? Então mano, aqui tem um Build in Battle muito legal Então é isso aí Passa aí na descrição dos negócios aí É nóis Deixa aquele like, por favor Porque eu tô sempre pensando Tanto na galera que tem o Minecraft original Tanto na galera que tem o Minecraft pirata Beleza? Então é nóis galera Então eu vou entrar aqui na parte Eu ia começar aqui, né? Mas eu fiz a intro e tudo mais Já perdi um minuto Então eu vou entrar em outra parte daqui E eu já volto Então é nóis galera Bom galera, o tema é avião Cara, avião Acidente aéreo Bom, eu tenho uma história Que eu vou contar aí Enquanto eu faço Eu tento fazer meu avião aqui, né galera Bom, esses dias aqui Eu tava indo pra Curitiba, né? Eu fui pra Curitiba esses dias aí Eu voltei faz acho que uns dois dias, né galera E meu, eu tava no avião mesmo Voltando pra Curitiba É tipo meia horinha de viagem E tudo mais, né? E meu, começou galera Uma turbulência, mano Que eu achei que eu ia morrer Pessoal, juro, 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 velho Eu já comecei a rezar Já comecei a, mano Mano, fazer muita coisa Eu fiquei com muito medo Muito medo Eu tinha certeza Que eu ia sofrer um acidente Na moral, velho Sabe aquela história Que o presidente contou pra vocês Lá naquele vídeo lá? Então, velho Aconteceu quase igual, velho Eu fiquei com muito medo Muito medo Muito medo Juro, velho E eu tô tipo Com muito pavor de avião agora, velho Eu tô com bastante medo Mas sei lá, né? Tem que enfrentar Enfrentar Senão a gente não consegue Fazer as coisas da vida, né? Mas beleza Bom, a asinha tinha um negócio aqui, ó Então, mano Eu fiquei com muito medo Daquele dia Tá meio escuro, mano Só tinha que ser um pouco mais claro Eu acho Esse servidor aqui, tá ligado? Porque senão fica meio ruim Mas beleza, beleza, né? Aqui, aqui Assim Fazer a asa O bico Como que eu vou fazer o bico desse avião? Aqui, assim Beleza Meu, vocês já passaram por alguma, tipo Alguma experiência envolvendo aviões Tipo, alguma coisa Tipo, sei lá Alguma coisa meio bizarra, mano Na moral Eu tenho meio Pavor, tá ligado? De avião, mano Sei lá Aqui 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 é o bico dele Beleza Agora vamos subir Tem quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Ah, tem um tempo ali em cima Tem um tempo ali em cima Beleza Beleza Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui Rápido ou fã? Rápido ou fã? Rápido ou fã? Aqui, aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Beleza Beleza Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Rápido Rápido, 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 rápido Caraca Tem que acabar esse negócio Tem que acabar esse negócio rápido Aqui Fecha, fecha Fecha Ah, mano Não vai ficar feio, não Não vai ficar tão feio, eu acho Não vai ficar tão feio Mas beleza, beleza Então, galera Se tem alguma experiência com avião Meu celular tá tocando com avião Tudo mais Deixem nos comentários Que eu quero saber Se alguém já teve alguma experiência A ver com aviões também Que sei lá, mano Eu acho que avião é uma coisa muito Sei lá, né, mano Velho, você pode Sei lá Eu tenho meio medo Eu tenho meio medo Toda vez que eu vou viajar de avião Ou eu não durmo direito Tá ligado Ou eu não sei lá Não sei, tá ligado E, mano E eu por ser tipo um pouquinho mais Gordo e tudo mais, galera É sempre meio desconfortável Até os magros também é meio desconfortável A andar de avião, né, velho Ih, caraca Falta pouco tempo Deixa eu parar de falar Deixa eu parar de falar Deixa eu parar de contar história Deixa eu parar de contar história E falta pouco tempo Aqui, aqui Ah, e atrás Não sei como que eu vou fazer avião, não Não sei como que eu vou fazer avião atrás, não Deixa eu fechar aqui agora Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Aqui Beleza, tá ficando de dia Tá ficando de dia Ah, tem que pôr janela Ah, tem que pôr janela Vidro, 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 vidro Aqui 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 Ah, vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Moeu, galera Moeu Aqui, ó Beleza Aqui Mano, meu avião não ficou tão feio Achei que ia ficar pior Tá ligado Achei que ia ficar pior Ixi, acho que eu coloquei um errado aqui Mas beleza Aqui Rápido 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 Aqui Aqui Mano, acho que ia ficar assim mesmo Tem efeito Tem Ai, calma, calma Chão, 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 chão Ai, beleza, beleza Eu vou deixar assim Nossa, velho Meu avião ficou muito feio, cara Como que pode, velho Meu Deu Meu Deus Meu Pai Misericórdia Vamos ver o da galera, né Vamos ver Aqui, mano Sempre quando você acha que o seu tá muito feio A galera consegue fazer um pior, né Vamos ver Como que tá esse daqui Vamos lá Vamos lá Aí, acabou Vamos ver o do pessoal Uma hora de voltar Hora de voltar Vamos lá ver Caraca Aqui é o que? Muito ruim Exploda isso Isso daqui Bom Legendário Ah, aqui é o contrário Beleza É, vou dar um muito ruim Para ele Vai Aqui é o contrário do que a gente tá acostumado, né O louco Ficou da hora Ficou da hora Ficou legendário 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 Ficou da hora Ficou da hora Não, legendário 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 Vai Vai Vai, galerinha Vai Vamos ver isso daqui Parece um submarino, cara Parece um submarino Eu vou dar Vou dar um ruimzinho Vai Um ruimzinho Vai Porque ficou Mais ou menos Mais ou menos Podia ficar do pouquinho Melhor Mano Ficou Ih, que que é isso, cara Que que é isso Isso daqui é um peixe É um peixe Exploda isso Caraca, velho Não gostei Parece um peixe, cara Parece um peixe Ai, que susto Ai Filha da mãe Caraca Não, gostei Gostei, gostei Gostei Vou dar um mais ou menos Caraca Que susto que eu tomei, cara Que susto que eu tomei Ai Filha da mãe Meu Ai Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora Vou dar um bom Ficou da horinha Mas ficou muito pequenininho Tá ligado Parece aqueles aviãozinhos De De testar e tudo mais Mas ficou legal Ficou legal Ficou legal Vamos ver o próximo Uh Ia ficar da hora, hein Ia ficar da hora Mas não ficou Exploda isso Exploda Exploda Caraca Que da hora, velho Gostei desse negócio De explodir, mano Caraca Isso daqui Não vai ser não Vou dar um ruim Só pela Pela amizade Tá ligado Só Né, Sasuke Só pela amizade Né, Sasuke Vai explodir também Tenho certeza Vamos ver Vamos ver Legalzinho Legalzinho Vou dar um bom Vou dar um bom Ficou legalzinho Ficou legalzinho Ficou legalzinho Caraca Esse negócio de explodir Mano Dá um puta De um susto, velho Meu Deus Mano, eu espero que eu ganhe Eu espero que eu ganhe Falta um Esse daqui é o Nossa Que bosta Nossa Que bosta, velho Que bosta Caraca Explode isso Explode isso Explode isso Vai Boa Explodiu Quem vai ganhar Ixi Isso daqui é o último Nossa Que que é isso, cara Explode isso daqui Vai Explode isso daqui Pelo amor de Deus Isso daqui tá muito Vai explodir Certeza Certeza que vai explodir Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver No Vamos ver quem ganhou Quem ganhou Eu fiquei em terceiro, cara Quem ganhou Ah, devia aparecer o desenho, velho Caraca Nossa Fiquei em terceiro, cara Ah, mano Meu avião já foi melhor, mano O meu avião já foi melhor, hein Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí, né Do meu avião É E, velho Não, mano Eu espero que eu nunca sofra um acidente de avião, velho Porque toda vez que eu vou entrar em um avião, galera Eu lembro do maldito Lost, mano Eu lembro do Lost Caraca, velho Isso me dá uma agonia, sabe Você lembrar dessas séries, assim, que você vê Tipo, de avião caindo Mas toda vez Toda vez eu lembro do Lost Nossa É uma agonia, pessoal Nossa E ainda mais essa Essa viagem que eu voltando de Curitiba, galera Que, velho Começou a balançar, balançar, balançar Começou Mano Veio Ai, ai, credo Foi muito ruim Mas Então, é isso aí Se tem alguma experiência Com acidente aéreo e tudo mais Deixa aí nos comentários, galera Eu quero ver as histórias de vocês aí, beleza A minha foi essa, mano Eu só vim, mano Com a mão tudo fechada, velho Só Sabe Ai, foi muito ruim Então, eu quero saber de vocês aí Alguma história de vocês, beleza E é nóis, galera Então, eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é muito bonito pro vídeo E para o canal, beleza E é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá Que também é muito importante Hoje já tivemos dois vídeos Tivemos Agar Tivemos Minecraft 5 E vamos ter um vlog de viagem em Curitiba Ah, depois Live do Resende, beleza Então, umas 9 horas Fiquem ligados aqui no canal E é nóis, galera Beleza Então, é isso aí Aqui embaixo tem tudo pra vocês baixarem Aqui no servidor, galera É... O launch pra vocês baixarem Como colocar skin IP Tem tudo na descrição Então, confia na descrição Beleza E é nóis, galera Então, vem jogar aqui Você que não tem o Minecraft original Um Build and Battle Muito legal Beleza Então, é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E...